A Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria realiza esta quinta-feira, 11 de julho, a primeira edição da Gala do Turismo, a ter lugar no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo, pelas 18h. A Gala realiza-se em parceria com o Ministério da Cultura e Turismo, em representação do Governo de Moçambique, sobre o lema Turismo Somos Nós. Pertende-se que este evento seja uma ocasião para o reconhecimento público daqueles que nos últimos 15 anos deram o seu saber e entusiasmo nas atividades turísticas em Moçambique. São esperados cerca de 500 convidados nesta Gala de Turismo, que se realiza pela primeira vez no país, e vai contar com a presença do chefe de Estado, Felipe Jacinto Nunes, que vai orientar a cerimônia de abertura.